Boa noite, meu nome é Moacir, eu sou aqui de Minibu e tá falando aqui a respeito do vídeo que eu fiz aqui, é, ciclista turístico, bom, pode ser feito um seriado né, é, vamos explicar uma história dessa assim, um garoto, um pai, tem uma cidadezinha pequena do interior o pai tem uma pequena bicicletaria, e esse garoto, o pai sempre deu uma bicicleta, deu uma bicicleta quando era pequenininho, depois deu uma bicicleta maior, depois deu uma bicicleta maior esse garoto, ele foi, trabalhando nessa bicicletaria do pai dele, mas também foi estudando, mas gostava de pedalar esse garoto resolveu fazer ciências contábeis, administração de igreja, pós-graduação mas um certo dia ele resolveu mudar pra cidade maior trabalhar, 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 virando da administração contábeis economizar, economizar, e continuou, continuou, continuou pedalando, continuou, arrumou os amigos pra pedalar junto, formou uma equipe mas algo estava na cabeça dele, aí ele comprou uma área lá, 15 metros de frente por 30 de fundo aquele galpão enorme, que ele fez bem assogradado do escritório, tudo na parte de cima e embaixo, aquele lojão daquela lojão tinha de tudo, de tudo, de tudo, de tudo e isso ele acompanhou assim, o irmão dele junto o pai veio aparecer, a mãe também o irmão dele, uma irmã isso ele casou os filhos e tudo mais mas veio a ideia dele de começar começar a pedalar e filmar os lugares que visitava aí ele começou a registrar toda essa matéria de lugares que ele visitava a cada lugar que ele visitava ele filmava ali e colocava música e tudo e colocava os efeitos os aplicativos e tudo e acabou fazendo virou até um filme porque tinha uma equipe de colegas que pedala pra gente ver aí ele voltou pros amigos a gente filmava tinha lá uma equipe lá mais nove camaradas eles deram ideias aí pensou alguém alguém deu uma ideia mas se a gente fazer tudo mundo junto e se a gente fazer separado pra depois juntar e um dia eles fizeram isso depois começou a montar montar e tal aí alguém deu uma ideia assim de apresentar esse trabalho na televisão e acabou virando seriado né ou diferenciado né ciclista turístico acabou virando um filme pra pedalar pra pedalar pra pedalar é isso dá pra fazer um filme então é isso eu fiz a música tem que pedalar tem que fazer um filme tem que fazer um seriado uma férias porque ideia meu nome é o Alcir Antônio Esquivar sou aqui de Birigui e é assim que eu formo as ideias hoje em dia lá no passado eu falei que eu escrevia num papel e colocava no céu e depois passava no correio e colocaram no correio pra chegar lá não sei aonde também ai Jesus amado fechou e aí e aí e aí e aí